Boa noite, gente. Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Essa é uma fala que eu vou tentar ser bem breve, apesar de que isso é um pouco difícil. Primeiro, ela é uma homenagem aos 30 anos da Free Software Foundation. E, segundo, eu acho que é uma oportunidade de a gente parar um pouco de mexer nos nossos computadores, fazer os nossos projetos que a gente está fazendo e parar para pensar para onde a gente está indo. Pode passar para o próximo slide, por favor? E eu queria articular as ideias de distopia, utopia e abismo. E, para isso, eu queria voltar um pouco no tempo. Primeiro, a gente pensar no 1984 da ficção, que não é exatamente, na verdade, não é apenas um romance sobre vigilância, mas também um romance, uma história sobre a própria reescrita da história e da realidade. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, um pouco mais para trás, na nossa realidade, na década de 70, começou a ser exposto todo o sistema global de vigilância da Agência de Segurança Nacional americana. E, naquela época, houve uma fala muito interessante do senador Frank Church. Tem uma tradução livre aí. A fala dele, a original está em inglês, está na Wikipedia. E ele coloca um conceito muito interessante, ele fala do abismo. E, naquele momento, ele estava preocupado com a existência de uma agência de monitoramento que tivesse a capacidade de conhecimento tão grande que ela pudesse chantagear o próprio governo americano, chantagear presidente, chantagear todo mundo, e, com isso, ela seria uma espécie de autarquia independente, um governo superpoderoso, dentro do governo, no qual até os próprios presidentes americanos teriam medo. E isso ele chama de abismo, na minha interpretação. E, na época, ele estava preocupado com uma agência que tivesse o poder de fazer isso. Mas a gente sabe hoje, e a gente sabe dessa última semana, que a Hacking Team, aquela empresa italiana de espionagem, ela tem todo esse conhecimento e vende para tudo quanto é governo. Então, existem duas coisas nesse abismo que hoje já são diferentes. Primeira coisa, na verdade, uma grande coisa. Esse conhecimento hoje é disponível e acessível, a gente tem até software livre de monitoramento e espionagem, Então, a gente tem um problema de abismo muito grande. Pode passar próximo? Obrigado. Mas também a gente tem utopia. E aí eu quero voltar para o 1984, mas o 1984 não do romance, mas o 1984 da nossa realidade, onde surgiu uma utopia possível e viável, que é a do software livre. E eu acho que a gente tem que sempre pensar que utopia e distopia são dois aspectos da nossa realidade que são superimportantes de serem considerados. Nós vivemos numa distopia? Sim, vivemos. Mas a gente também vive a utopia. Eu acho que das revelações sobre vigilância de massa dos últimos anos, a gente pode passar horas e horas e horas falando de tudo quanto é ataque à nossa privacidade, ataque à nossa segurança, e a gente pode terminar com uma perspectiva desesperadora da nossa realidade. Então, a gente anda com essas coisas no bolso aqui, que são verdadeiros dispositivos de coleta de informações sobre a gente, e eu acho que vocês já estão cansados de saber. E eu acho que a gente, às vezes, tende a entrar num desespero de não há nada o que fazer, nós estamos perdendo essa batalha. E aí que entra a utopia. Qual que é a distopia de hoje? Bom, eu selecionei alguns pequenos pontos. O que é essa promessa da internet das coisas? Que promete ser uma revolução em termos de conhecimento e informação. A gente pode tentar ter uma visão distópica dela como terminais de acesso à matrix. Alguma nuvem de vigilância e análise de dados massivas. Por que isso aqui é pequeno? E faz tanta coisa? Porque este dispositivo é apenas um terminal de acesso. O sistema como um todo é muito maior. A gente está falando de data centers gigantes. Então, a internet das coisas, que são inúmeros dispositivos, bilhões de dispositivos, em uma única rede, na verdade, tratam-se de bilhões de dispositivos, de terminais de acesso a uma matrix, a uma rede de vigilância global. E a vigilância de massa, ela é um modelo, simultaneamente, de governo e de negócios. Então, parece que o modelo que avança hoje, o modelo de inovação hoje, ele é baseado na vigilância. E, além disso, a gente está terceirizando toda a nossa computação, ou quase toda a nossa computação, para grandes silos de informação. E, no que tange ao software livre, a gente tem um sério problema, porque as quatro liberdades do software livre não são, elas são necessárias, mas elas são insuficientes para proteger o software livre. E aí você tem modelos como open core e derivados, por exemplo, você mantém, você lança e usa uma comunidade aberta para desenvolver um software, mas você mantém algumas funcionalidades importantes sobre licenças restritas. E qual que é o abismo de hoje? E aí tem aquela questão que o Snowden coloca, será que a gente é a última geração livre? Redes sociais, aparelhos, estão encaminhando para até criar uma versão da realidade individual para cada pessoa, baseada numa bolha de informação. Enfim, não vou me ater muito nesse detalhe, esse é um slide do GCHQ, da Agência de Espionagem e de Vigilância de Massa do Reino Unido, em que não apenas a tecnologia de telemática é explorada, mas sociologia, antropologia, história, para criar a enganação, criar uma visão de realidade, coisas que se aproximam muito da obra do Felipe K. Dick. Coisas que são muito desesperadoras, como se a gente não tivesse saída. Mas calma, gente. A gente tem saída, e aí que entra a nossa utopia. E qual que é a nossa utopia de hoje? Bom, primeiro, a gente está bem, estamos vivos, sobrevivemos à catástrofe de conhecer todos esses sistemas de vigilância globais, e a gente pode, a gente tem uma utopia em cada camada, nesta versão simplificada, em cada camada onde a gente pode ter coisas livres e abertas, no hardware, no software, nisso que eu chamo de realware, e no espectro. E, o que eu acho que a gente precisa revisar para a nossa utopia funcionar é o que eu chamo de soberania computacional, que são as quatro liberdades do software livre, de você poder rodar, você poder distribuir, poder modificar, enfim, o software, porém, isso não é suficiente, a gente precisa crescer segurança, privacidade e resiliência. ou seja, a gente ter o poder de autocontrole da nossa infraestrutura computacional. Não adianta a gente usar software livre, rodar um software livre, mas rodar numa nuvem proprietária que controla os seus dados. Então, essa é a ideia da soberania. Mas, como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fazer isso em todos os níveis, tendendo de um sistema descentralizado para distribuído. Não, não, está tudo bem. Pode passar para a próxima. Como é que eu posso colocar isso? Tem um, eu acho que foi o Jorge Daneses, que é um pesquisador em segurança, e ele colocou nos seguintes termos geopolíticos. Uma nação, hoje, subdesenvolvida, ela está com um problema que parece insolúvel. se ela quiser ser competitiva globalmente, ela precisa comprar tecnologia estrangeira. Porém, essa tecnologia estrangeira provavelmente já vem com backdoors, já vem contaminada. E, com isso, ela acaba perdendo a sua soberania porque ela vai entregar de pronto todo conhecimento, por exemplo, de recursos naturais ou conhecimentos estratégicos, ela vai entregar para o exterior. Para quem controlar essa tecnologia efetivamente. Se, por outro lado, ela decidir ter a sua própria tecnologia, provavelmente ela vai ter que desenvolver do zero um monte de coisas. coisas. Então, se a gente pensasse, por exemplo, em termos brasileiros, nós temos condições muito precárias hoje de termos nosso próprio processador. Nós temos um design brasileiro já de um processador seguro, porém, o processo de produção não é realizado no Brasil. Então, é isso que eu chamo de soberania computacional. A soberania computacional, ela não é necessariamente um conceito de soberania nacional. Você pode pegar individualmente cada pessoa, cada grupo social, e pensar em quanto nós somos soberanos ou não. Evidentemente que é muito difícil a gente pensar em ter uma soberania absoluta, porque isso requer que todo mundo tenha a condição de minerar, de construir processadores, de projetar, ou de fazer auditoria nos nossos sistemas. Porém, a gente conseguiria ter níveis razoáveis de soberania. E aí, você pode voltar, por favor? Um slide? Dois. Três. Isso. Então, se a gente pensar em cada um desses níveis, no nível do hardware, soberania computacional seria a gente ter condições de produzir um hardware crítico, seja um smartphone, seja um servidor, seja um computador pessoal, seja qualquer tipo de sistema. Então, pensar em produção dos próprios chips de forma aberta e livre. Por que é importante, em termos de segurança, coisa ser aberta e livre? Principalmente livre. Porque a gente pode auditar. Porque a gente pode modificar. E assim por diante. Da mesma forma, na camada de software, e aí eu acho que eu não preciso falar muito, no fórum de software livre existem N exemplos de software, só que na parte de hardware a gente ainda está engatinhando. E assim por diante. Depois eu vou entrar nas outras camadas. Vamos nessa. Ok. O que está contra nós para a gente conseguir fazer esse projeto? Primeiro, propriedade intelectual. A gente tem aí uma espécie de abismo entre grandes empresas que controlam patentes, ou então até que possuem segredos industriais. Muito do firmware existente nos sistemas computacionais representam a codificação de segredos industriais. Então, não é só para ser proprietário. É uma questão também de proteger aquele conhecimento de outros fabricantes ou do público. Outra coisa que é um problema para a gente. Recursos. A gente tem pouco recurso. Recursos humanos, computacionais e materiais. Isso eu estou dizendo em termos da nossa comunidade. A comunidade que pratica software livre, que pratica hardware livre. Evidentemente, a gente não tem muitos recursos. E um outro problema. A internet das coisas, numa acepção mais geral, ou seja, tudo quanto é device que está por aí, nas suas versões proprietárias e barateadas, já está, digamos assim, em implantação. Então, a gente teria que conviver por um bom tempo com uma série de dispositivos proprietários, que, além de impedirem a nossa liberdade de uso desses dispositivos que às vezes são nossos, também estão nos espionando. Ok? o que a gente tem a nosso favor? Primeiro, a gente tem vontade. Se, por um lado, a distopia é algo que pode deprimir, também ela pode dar um pouco de energia para a gente. Essa vontade de jogar, de apostar e, eventualmente, vencer. Quando surgiu o software livre, havia essa distopia, na cabeça de algumas pessoas, pelo menos, havia essa visão de que o que antes era gratuito, que era o software, passou a ser comercializado. E eu acho que, naquela época, talvez, se a gente pudesse viver um pouco e sentir aquele momento, a gente ia achar, olha, esse pessoal que começou, esse pessoal que está começando a fundação do software livre, completamente louco, como eles, do zero, vão conseguir reescrever todo um sistema operacional. Isso parece ser um empreendimento absurdamente megalomaníaco. E, no entanto, estamos aqui, 30 anos depois. Então, por mais que pareça impossível vencer os vigilantes, os gigantes da vigilância e do controle, é, sim, impossível. E vontade é muita coisa. Agora, na parte prática, a gente tem hoje uma prototipagem, tanto de hardware quanto de software, muito barata, em relação a outros tempos, a gente tem um monte de protocolo e padrão aberto que a gente pode usar, a gente tem plataformas de desenvolvimento contemporâneas, ou seja, por mais que o desafio seja difícil, a gente tem condições e, quando a gente está limitado por recursos, a gente acaba usando o quê? Criatividade. E aí a gente consegue, com ideias mais simples, ter muitos grandes resultados. Ok. Falei um monte, mas, preciso mostrar para vocês algumas coisas. Então, vamos lá. A parte de hardware, Raspberry e Arduino são só um pedacinho desse universo que está surgindo. Aqui existem dois exemplos de uma pessoa que veio palestrar aí no FIS, e um é o Novena, o outro é o Fernvale. A gente ainda não domina todos os aspectos desses hardwares. A gente tem que pensar que soberania computacional se dá em níveis. Então, se eu tenho o meu computador e eu rodo um sistema GNU Linux, eu posso ter soberania computacional em uma camada. Mas, não necessariamente eu domino o microcode do meu processador. que é o caso, por exemplo, do Fernvale, que é uma espécie de Arduino com um pouco mais de performance, baseado em designs chineses, processador MediaTek, a gente não domina os esquemas do processador, a gente não tem condição de fazer esse processador. Não é condição necessariamente de conhecimento. Hoje em dia, um pequeno grupo de pesquisadores com nível de doutorado consegue projetar um processador ok. A questão é fabricação disso. A gente não domina os processos, não possui os equipamentos. Porém, é possível. Porque se alguém faz, por que a gente não pode fazer? Eu acho que isso é uma grande inspiração do espírito hacker. Está aí. A gente pode tentar fazer. Pode ser muito maluco a gente pensar em fazer o nosso próprio processador, mas talvez no Fisley, na 26ª edição do Fisley, alguém venha apresentar um processador inteiramente livre. Por que não? A gente tem que sonhar, a gente está falando também de utopia. E é por isso que a gente precisa pensar numa foundry, numa fábrica de processadores. Se isso não é uma agenda viável hoje, no nível da comunidade de software livre brasileira, por exemplo, talvez seja viável no nível do governo brasileiro ou no governo de outros países. Se a gente tem, hoje, meia dúzia de fabricantes de processadores no mundo, por que não a gente aumentar esse número? Já seria benéfico. A gente aumentaria, na média, a soberania computacional de todo mundo tendo mais variedade. É aquela questão, hoje, você vai comprar uma máquina, você prefere qual backdoor? O americano, o chinês, ou o misto de todos? Backdoor de quem? Então, sei lá, hoje o Brasil está mais alinhado com a China, a gente prefere o backdoor chinês porque eles não fariam alguma coisa. É um pensamento meio doido da gente ter hoje, mas é o que a gente tem agora. Ok, na parte de software livre, enfim, a gente tem um monte de coisa, eu tenho um link aí, depois a apresentação vai estar disponível, eu não vou entrar muito detalhe porque é chover no molhado, a gente está quase no fim do FIS, então, não vou mencionar, mas a gente tem tudo quanto é coisa. O que a gente a gente não tem muita coisa em smartphone, isso ainda é um grande desafio, mas a gente tem um destaque bem usável em tudo quanto é coisa, servidor, desktop, etc, a gente pode discutir muito a respeito de usabilidade, de funcionalidade, etc, mas eu acho que é no ponto onde a gente está muito mais soberano hoje. Hoje sim é possível uma pessoa ter uma vida ok e se comunicar com pessoas usando apenas software livre, é viável. Agora, usando apenas hardware livre, difícil. Vamos lá. Bom, para complementar aí, coisas que eu acho que são interessantes da gente prestar atenção, primeiro é a manufatura, então, impressoras 3D e coisas do tipo, acho que vão viabilizar muito prototipagem e soberania, etc, e tem uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, que é o biohack, aí no exemplo da imagem é um magneto implantado no dedo da pessoa, por que a gente tem que prestar atenção nisso? Por que? Esses carinhas aqui estão começando a medir nossos sinais, e essas empresas estão começando a se interessar nos nossos sinais vitais, na nossa biometria, de uma forma muito sinistra. e a gente não consegue fazer muita coisa porque as pessoas estão comprando esses trecos, esses trecos já vêm com tudo isso ativado, e para você tentar desativar isso é um terror. Será que vale a pena, por exemplo, a gente pesquisar esse tipo de coisa também? Muitos e muitas hackers têm estudado o hacking biológico, por diversão, por lucro, talvez, mas talvez a gente também tenha que pensar nesse aspecto porque é a verdadeira internalização do nosso corpo para dentro desses sistemas computacionais, e a gente não faz ideia das consequências disso. Bom, por fim, eu acho que uma coisa que a gente também tem que prestar atenção daqui para frente, e é uma das coisas que a gente tem mais negligenciado hoje, porque às vezes tem coisas mais divertidas para fazer, às vezes não é nossa prioridade, às vezes não é isso que paga nossas contas, é o espectro aberto. Gente, internet das coisas não vai funcionar por fio, muito pouco dela será por fio. Quando eu digo espectro, eu digo espectro eletromagnético, que antes era habitado pelo rádio. essa placa, na verdade é um conjunto de placas, é um hardware aberto, um hardware livre, é uma OSRP, é um hardware universal para rádio definido por software. Ok, o que é isso? Falei coisas bonitas, mas o que é isso? A OSRP é uma grande máquina genérica de rádio. Ela está aí há muitos anos, ela faz parte do projeto Gui no Rádio, e com ela você pode usar praticamente qualquer padrão de comunicação de rádio. Eu não estou falando só de AMFM, eu estou falando de wireless, estou falando de links a longa distância, você pode até fazer um destaque de IP, IPv4 e IPv6 aí em cima. Esse é um protótipo grande, é uma coisa de laboratório, porém, permite que você desenhe hardware menores e que se comuniquem entre si. E, o mais interessante é que, sendo independente de protocolo, a gente pode definir novos protocolos de comunicação. E, com isso, talvez a gente consiga ter uma infraestrutura melhor de interconexão, sem depender de algum ator global, uma empresa de telecomunicações ou um governo para a nossa comunicação, que faz parte também da soberania computacional. Curioso que, logo depois dos escândalos, desse escândalo revelado pelo Snowden da vigilância de massa, uma das medidas do governo brasileiro contra isso, uma das supostas medidas, foi aumentar o número de cabos de fibra ótica que passam no oceano, do Brasil para a África, Brasil para a Europa, etc. E isso foi entendido como uma medida contra a espionagem, mas, na verdade, é inócuo contra a espionagem, porque o link continua lá, e a gente continua usando os outros cabos. a questão é de soberania, a questão é de você não depender de um único ator. E, a internet das coisas, sendo otimista agora, ela permitiria justamente que nós pensássemos em outras formas de conexão entre dispositivos. Então, a primeira grande ameaça da internet das coisas é justamente a nuvem que a gente não controla. E a segunda ameaça é que a gente não controla a conexão. Então, a gente não tem controle do nosso dispositivo, não temos, poucas pessoas têm, nós não temos controle do outro lado, da outra ponta, e nós não temos controle do link. O espectro livre pode ajudar nisso. Coisas que existem hoje e que todo mundo pode fazer. rolou no Fizzle, aqui no Fizzle, uma palestra sobre o OpenWRT, e aí tem o link das redes livres, um risoma de redes livres, que tem uma série de links de projetos de rede wireless para grandes centros urbanos. Existe uma em Buenos Aires, existe em Barcelona, existe na Alemanha, e que basicamente você compra um hardware commodity, um roteador, um TP-Link, que em geral a arquitetura do processador é MIPS, que é uma arquitetura aberta, você instala o OpenWRT e aí você pode rodar tudo quanto é protocolo para fazer os enlaces entre os pontos. Em alguns pontos você pode sim ter uma ligação com a internet comercial. Ok, gente, para resumir, eu quis ser bem rápido para a gente abrir para um debate, essa que era a ideia. Vamos pensar que a distopia e a utopia são dois aspectos da realidade. Se a gente começar a ler demais sobre vigilância ubíqua, sobre no que a gente está sujeito hoje, como a nossa privacidade está sendo minada a cada dia de forma muito rápida, a gente é capaz de não querer sair de casa ou ter a reação inversa. Tipo, não há o que fazer, então é um não problema, porque não tem solução. E da mesma forma que o software livre hoje, às vezes ele parece que chegou num limite de expansão. A gente tem agora problemas com open core e outros derivados e parece que o software livre sempre vai ter um nicho de participação, mas a gente não vai conseguir fazer a revolução tão prometida de acabar com o software proprietário. Então, se a gente tem uma leitura apenas de estopia, a gente para de fazer nossas coisas. Então, a gente tem que ter, sim, utopia e parar de fazer um pouco o que a gente está fazendo e pensar um pouco mais globalmente, porque cada um de nós, seja pessoas que desenvolvam, que usem, que gostem de software livre, cada um de nós tem um papel em algum ponto de uma camada que é muito importante e, às vezes, a gente, nos nossos projetos, a gente acaba esquecendo que faz parte de algo um pouco maior e que isso pode inspirar a gente bastante. E, com isso, é importante que a gente pense não apenas em termos de software livre ou hardware livre, que a gente pense em termos de soberania. Como se pensar software livre fosse apenas pensar em liberdades e soberania computacional seria pensar também em poder, em ter essa capacidade efetiva. Então, não adianta apenas você me dizer que, olha, se você quiser, você pode ler todo o código-fonte, entender, estudar, mas, ok, mas é humanamente impossível fazer isso. Então, a gente tem que pensar em uma outra estratégia em que essa liberdade se transforme em um poder efetivo. Então, acho que a gente precisa repensar um pouco e ir um pouco além das liberdades do software livre. Então, as licenças em copyleft são excelentes, elas são super importantes, porém, a gente ainda depende de uma materialidade, software ainda roda em cima de hardware, então, a gente tem que ter isso na nossa realidade. E uma outra coisa que pode dar para a gente mais inspiração é que, talvez, esse modelo atual de vigilância global e de tentar minar o software livre, talvez ele possa ser a semente da sua própria destruição. E talvez que nesse esgotamento, da mesma forma como aquele esgotamento de um modelo que o Stallman via, aquele modelo dos hackers do MIT que compartilhavam tudo, sendo contrapostos por um modelo proprietário que estava nascente, talvez esse esgotamento surgiu, inspirou o novo modelo do software livre. E a gente é fundamental para isso, gente. Nossa, é incrível. Consegui fazer em tempo recorde. Se alguém quiser colocar alguma coisa, se não, posso continuar falando por um bom tempo. Pergunta, gente. Ninguém? pode voltar para o primeiro slide? Oi? Pergunta? Espera aí, quer que eu leve? Eu levo o microfone para você. Ah, tem um ali? Tá, beleza. acho que era o segundo slide. Pode ir, desculpa, já estou causando. Gente, esse aqui é meu contato, minha chave pública é essa, OpenPGP. Claro que eu não sei se do projetor até os olhos de você ela está sofrendo alguma alteração, mas eu posso passar para vocês depois se alguém quiser se certificar disso melhor. Deixa eu só passar para o segundo slide. Essa imagem são duas imagens. Ah, você quer fazer a pergunta, desculpa. como que o modelo atual tão forte, tão capitalista, que concentra tanto poder, poderia se esgotar? Boa pergunta. Bom, eu certamente vou ter a resposta completa, mas eu acho que a gente viveu no final dos anos 90, com a queda do muro de Berlim, a gente viveu aquela ilusão, se falava do fim da história, que a história havia acabado. Isso seria o abismo, o fim da história. Então, game over. Esses caras, Google, Facebook e afins, eles têm uma agenda. eu não estou sendo conspiratório aqui, eles têm uma agenda. E é uma agenda muito clara, e é uma agenda que às vezes é muito semelhante ao complexo militar industrial americano. É uma agenda que ela acaba atendendo à obsolescência do humano. e pensando numa transcendência na máquina. Isso seria o abismo. Então, a gente pensar que a história acabou, o capitalismo venceu, enfim, não há mais o que fazer. Porém, desde o Fukuyama ter proferido essas palavras sobre o fim da história, muita coisa aconteceu na história recente, nos últimos 20 anos. a gente teve um efluente, um efervescente movimento antiglobalização que foi cortado pela guerra ao terror norte-americana que se esgotou na crise econômica de 2008. Ou seja, utopia, distopia são realidades, existe uma dinâmica envolvida. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não cair num abismo. Cair numa situação em que não interessa mais o que a gente pensa, o que a gente faz, porque a gente se tornou obsoleto. E eu acho que existe muita possibilidade disso porque as pessoas não querem viver numa farsa. Então, é por isso que eu mencionei o esgotamento do modelo. Imagine que você está numa realidade em que para você se relacionar com outra pessoa você precisa de um aplicativo. Esse aplicativo vai te aproximar a uma pessoa baseada em seus interesses, ele tem um algoritmo que você não conhece. Espera aí, gente, a gente não consegue mais se aproximar de outras pessoas usando a nossa própria capacidade mental e nossos interesses, essa parte direta. Então, acho que isso é o que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente pode comprar esse peixe podre, a humanidade pode comprar esse peixe podre, ou a gente pode parar para pensar e falar, espera aí, isso é uma farsa. A gente não precisa de poder computacional fantástico para resolver um problema de como a gente vai se relacionar com outras pessoas, como a gente vai se juntar socialmente. Então, desculpa, não tenho uma resposta inteira para isso, só tenho como dizer que a gente precisa de utopia para contrapor a distopia e ficar longe do abismo. Essa imagem são duas, é uma composição de imagens do comercial da Apple de 1984. É bem interessante porque é um comercial da Apple. E a gente sabe que a Apple hoje faz parte do grupo do mal. Mas, na época, eles fizeram um comercial inspirado no filme de 1984, uma adaptação do romance do Jorge Orwell, em que o grande irmão está proferindo suas palavras de ordem e aí uma atleta vestindo uma camisa do Apple Macintosh, entra com um martelo e destrói essa imagem. E aí é dito que, olha, nós vamos lançar o Apple Macintosh e você vai descobrir por que 1984 não foi como 1984. E isso é muito curioso porque a Apple surgiu dentro do movimento robista, que digamos, não era um movimento de hardware livre, hardware aberto, no sentido que a gente entende hoje. Porque hoje essas concepções são baseadas em licença. Só que era um modelo muito permissivo de abertura e de colaboração. E foi isso, foi um movimento, digamos, que foram os hackers que inventaram o computador pessoal. Foi a gente que inventou. A gente que inventou esses trecos. E a gente que às vezes está trabalhando para os caras que desenvolvem essas ferramentas que querem ferrar com a gente. Eu poderia dizer para vocês que é muito simples acabar com o software do proprietário. Vamos tomar o poder dessas empresas e abrir o código e mudar o modelo de desenvolvimento. Ou, alternativa, vamos reescrever tudo na nossa versão do nosso jeito. Mais pergunta, gente? Um pouco em cima da pergunta dela de como transpor esse sistema, como derrotar esse sistema, eu diria o seguinte, esse sistema capitalista que parece tão invencível, monolítico, impenetrável, inviolável, ele acaba caindo de podre. Acaba caindo de podre por causa tanto de pressões internas, de dissensões internas a respeito de discordância, de como tocar as coisas. Um exemplo disso é a questão da espionagem da NSA. Quando você tem uma agência, como foi mencionado, um governo dentro do governo, um Estado dentro do Estado, isso passa a ser uma ameaça aos próprios detentores do poder, a questão da chantagem que você mencionou. E, a partir disso, você tem uma mudança de mentalidade de quem faz as políticas, de quem elabora essas políticas, então, eles passam a trabalhar contra esse próprio sistema, e cria essa fissura que gera um vislumbre de alguma coisa possível além daquilo. Também tem uma questão de perspectiva temporal. Você mencionou o Fukuyama, o fim da história, e, de fato, no começo da década de 90, parecia que o capitalismo tinha vencido, não havia outra alternativa, o socialismo real caiu, e é isso que nós teremos para os próximos cem ou mil anos. E a gente vê que, hoje em dia, há controvérsias, surgiram novas alternativas, surgiram novas questões. Então, às vezes, é uma questão de perspectiva histórica. A gente observa a realidade como é hoje, só que a gente não consegue vislumbrar algo além disso por causa que parece de fato intransponível. Então, é alimentar essa utopia e acaba sendo uma questão de guerra simétrica, porque é o pequeno versus o grande. Então, quando você tem um princípio proposto pelo Assange de privacidade para os pequenos e transparência para os grandes, se esse tipo de questão entrar na cabeça desses fazedores de política, de política no sentido de policy, não de politics, você acaba tendo uma combinação dessa pressão externa e interna, porque, bem ou mal, você observa os Estados Unidos, eles ainda procuram se apegar a uma legitimidade de democracia e defesa dos direitos humanos, que, se você for observar bem na prática, não é nada daquilo, e, em termos de combate a dissidentes, qual que é a diferença essencial da guerra aos whistleblowers que existe hoje no governo norte-americano e a repressão do governo chinês, o grande fareol da China e esse tipo de coisa. Então, a perspectiva seria, como que a gente aqui no Brasil poderia escapar dessa, escolher entre o backdoor chinês e o backdoor americano, ou então, pode colocar de uma outra maneira, como que a gente pode exploitar esses dois. e seria essa pergunta que eu teria a fazer para você, como que você veria que seria possível de a gente não ficar dependente nem muito de um, nem muito de outro, para criarmos a nossa própria soberania computacional? o Celso Furtado, economista brasileiro, ele tem um estudo muito interessante sobre criatividade e dependência. E ele pega o modelo da Venezuela como exemplo, isso lá atrás, assim, anos 70. E ele dizia o seguinte, bom, o modelo de exportar petróleo, ou seja, exportar um recurso primário para comprar a nossa transição do século XIX para o século XX e XXI não funciona. Por quê? com os dividendos do petróleo a gente poderia comprar máquinas. Porém, as nações que fabricam as máquinas que fazem máquinas não venderiam as máquinas que fazem máquinas para a gente. Ou seja, a gente está num mini abismo de soberania. Não é impossível, porque realmente a gente tem criatividade. Aí é aquela coisa, os sistemas dinâmicos, eles trabalham com informação nova. Informação é aquilo que a gente ainda não sabe, o que a gente ainda não descobriu. Então, sim, é possível a gente inventar alguma coisa. Por isso que, se a gente está muito distópico, a gente acaba tendendo ao pensamento de que tudo já foi inventado, todas as possibilidades já foram descobertas. Porém, existem informações novas acerca do mundo e a gente é capaz de inventar novas formas. novas formas de relações sociais, de relação de produção. Então, de fato, uma estratégia mais tradicional para ganho de soberania computacional seria a gente utilizar o que a gente tem e comprar o que a gente não tem. Mas isso a gente vê que não funciona. Então, uma estratégia melhor seria vamos tentar desenvolver aqui. E pensar que hoje a gente tem prototipagem barata. Você projetar um sistema, um hardware, é muito mais simples hoje do que há 20 anos. você mandar processar, fazer uma placa de circuito, soldar, aquilo é muito mais fácil hoje. Então, a gente tem essa possibilidade de dar um grande salto. Evidentemente que não é fácil. É muito fácil eu vir aqui para vocês em 40 minutos e falar, olha, resolvido, moçada, vamos para a festa do FIS hoje. Assim, é muito difícil. Você mencionou numa espécie, por um lado, uma guerra simétrica. Uma guerra simétrica. Assimétrica. Isso. É assimétrica, mas isso, na verdade, é uma propriedade interessante. Porque, às vezes, basta um por cento de pessoas incomodadas para produzir uma grande utopia. Eu não estou dizendo que, olha, vamos formar uma elite aqui que vai... Ok, temos cinco minutos. Mais uma pergunta. Se não, eu continuo a falar. Ok, gente, tentar ser rápido e aí eu arremato. Boa noite. Temos agora um primeiro conceito de economia nascendo do capitalismo, depois do socialismo, que seria a economia comunitária, a economia de grande grupo. Alguns exemplos que ainda são retidos por grandes empresas, mas já começam como um exemplo de algo que pode ser muito benéfico para nós no futuro. Por exemplo, o Twitter. É a maior empresa de pequenas mensagens, de telegramas, que não escreveu nada, que não imprimiu nada. Nós temos empresas que são responsáveis pelo maior número de alocações de imóveis que não detêm nenhum imóvel, nenhum quarto de hotel. Então, nós temos esse começo com a Wikipédia também, que é a maior enciclopédia hoje, que não escreveu uma linha. Então, começa a surgir daí um modelo de economia novo que vai barateando muito os custos e levando a questão do capitalismo, vai quebrando um pouco esse paradigma do capitalismo. A questão toda é como nós poderemos lidar com isso, como nós poderemos entrar nesse modelo de economia para manter ela viável e não ser apenas uma ideia que surgir e vai morrer antes de existir consolidadamente. Você quer fazer e eu tento responder todas num bloco? Não, é muito obrigado? Bom, como a gente pode fazer? Então, por um lado é uma mistura de, digamos, modelo de negócio. Eu acredito que a gente tem que investir no dito pequeno negócio. Acho que vai ser muito importante hoje. Então, pequenos, digamos, pequenos hackerspaces ou hacklabs que façam e vendam alguma coisa. Eu acho que se a gente está partindo de um paradigma livre ou a gente vende o nosso tempo de trabalho ou a gente vende um equipamento pronto, por exemplo. Agora, você mencionou uma coisa muito importante. Além de outras ideias que a gente ainda nem teve e que podem ser uns supermodelos. Uma startup hoje, ela pode rapidamente ter um afluxo de usuários e virar um gigante em pouco tempo. Isso também pode ser a ruína dela porque talvez a fidelidade não seja muito grande. Então, bastaria algumas semanas para o Facebook se esvaziar. Para um Twitter se esvaziar, por exemplo, havendo uma alternativa livre que atendesse muito melhor os requisitos. Por exemplo, esses sistemas não interoperam. Eles são silos. A maior parte da mensageria hoje instantânea é baseada em XMPP e XMPP que o pessoal fechou. O WhatsApp rodava em Eja Verde com o Fibre SD. E agora a gente nem sabe o que é. O que eles rodam. Acabam fechar. Isso não é nem um modelo de open core. Os caras fecharam o negócio. Como eles não redistribuem os binários do servidor, eles não precisam, eles não estão violando o GPL, não estão violando licença nenhuma. Eles podem manter as modificações deles fechadas. Então, será que talvez uns sistemas que interoperem se interoperem de uma forma boa com dados abertos? Será que não pode ser um novo modelo? Por exemplo. E assim por diante. Tudo que esses caras seguram, a gente tem que pensar que capitalismo é sobre controle de algum recurso. Se você dá o software, o hardware é pago. Quando os computadores custavam muita grana, eram mainframes, etc., o software era dado de graça. Quando surgem os microcomputadores, aí a indústria da computação, digamos assim, começou a perceber que perderia muito dinheiro e seria melhor vender esse software. Então, o capitalismo trabalha sempre com pelo menos um dos recursos, ele é escasso. Enquanto que, na verdade, a gente tenta aqui, o software livre é um exercício de economia, não só para gerar economia clássica, gerir bem os recursos para que todo mundo tenha o que necessite para viver, mas também para tornar infinito aqueles recursos que são desnecessariamente feitos finitos. Mais uma pergunta? Demora um tempinho. Alô? Bom, na minha perspectiva, não sei se eu posso, se eu estou certo, mas eu imagino que a nossa defesa a esses ataques, a nossa subeternia individual em relação à vigilância e tantas outras, depende muito da nossa reação como comunidade. Um dos princípios do início do software livre era a colaboração e liberdade. A nossa liberdade a gente tem que conquistar, de certa forma, e a nossa colaboração exige alguma doação, algum engajamento. O maior inimigo da liberdade é o escravo feliz. o quanto nós, como comunidade, podemos reagir, o quanto nós realmente queremos ou podemos nos engajar nisso? Eu realmente não sei, mas você tocou num ponto muito importante. Tá, eu vou fazer muito, intervenção muito breve, desculpa. parte do abismo, às vezes, a gente não saber que a gente entrou no abismo. Então, é curioso que o funcionário do Google hoje, ele trabalha num ambiente que tem um monte de brinquedos, ele é dado um tempo livre porque sabe que o cara vai trabalhar excessivamente num projeto do Google. Ou seja, às vezes, a gente pode... A diferença dessa distopia do 1984, em que, olha, tudo é cinza, as pessoas têm a cabeça raspada, elas são tratadas mal e existe uma forte componente de ideologia sendo colocada para eles diretamente. Então, isso é um modelo muito cru e direto. A gente fala, evidentemente, que hoje a gente não vive muito no 1984 nesse sentido. Na verdade, a gente vive hoje sobre uma guerra psicológica em que a gente acredita que tudo, que essas coisas querem o nosso bem. O slogan do Google é não seja mal. Não ser mal. Don't be evil. Agora, é para quem não ser mal? O Google não é mal? Ou ele está falando para a gente não ser mal? Porque a gente está sendo vigiado. Então, essa é a questão. Às vezes, a gente pode achar que vive num mundo maravilhoso em que as coisas funcionam, se a gente agir como se espera que a gente aja. Então, esse é um grande problema. Então, como é que a gente vai tirar as pessoas dessa ilusão de que está tudo maravilhosamente funcionando? E acho que é um problema que ele até extrapola a nossa comunidade, porque a gente está falando, eu estou falando entre nós. a gente se entende, a gente discorda, mas conversa, a gente se interessa nesse assunto. Agora, como a gente consegue falar em soberania computacional para todas as pessoas? Para que isso seja importante? E para convencê-las de que isso é... A gente tem que... Todo mundo tem que se preocupar com isso. O Augusto dos Anjos, só para terminar, ele tem aquela... Ele tem diversos... Tem uma obra poética muito interessante, e tem dois versos que eu acho que são fundamentais para a gente entender utopia, distopia e abismo. Quando ele diz que a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Ou seja, todos esses sistemas que são maravilhosamente funcionais, eles sorrim para a gente, eles são amigáveis, eles são feitos à nossa medida, eles fazem boas escolhas para a gente, eles são práticos. No entanto, eles são extremamente danosos e a gente paga por eles. sem saber. Então, a gente tem que pensar nisso, eu acho, a cada momento. Então, essa era a mensagem que eu queria passar. Obrigado por terem vindo. A gente trabalha em diversos projetos, mas a gente tem que ter noção de que cada pecinha, cada software faz parte de um ecossistema que não é só de software livre, é um ecossistema de soberania. da gente ter controle do nosso destino. Ok? Muito obrigado. 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 Discuta qualquer coisa. Não, o que é isso? Eu tenho que pegar uma discussão. Ah, verdade. Eu tenho que ter uma resolução para depoisizar. Perfeito. Ah, na verdade, é o seguinte, eu fiz um... Foi o que eu apresentei. Foram oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.